Mas que cosplay baratez Até que eu gostei da fantasia Eu já to de saco cheiro Sem tempo pra brincadeira E se eu te falar toco a puta vontade de reduz esse planetinha a pó Se a casa foi de beijo e não venca esse papo Se não em você vai ser a porrada só Talvez você não esteja drogado meu sabe Sem papo de monstro pra mim tá gostado Se você cantar o golpe perde a noção Cuidado pro não acabar quebrando a mão Você quer brigar comigo? Mostrei um velho até quebra dentro Acho que tá com medo de nada mais tá vendo? Na forma da sua mesa, aqui eu te prometo Você não vai sair inteira Mais uma vez eu vou ter que me limitar E eu ainda busco uma luta Que eu não precise me segurar Mas não sei o que eu não luta Que seja interessa O sombra que eu não sei O sombra que eu fiz em mim Não sei o que eu fiz em mim Eu sei saber Eu sei o que você Eu sei o que eu estou a mim Só o que eu sei Só o bruto fixe Só o bruto fixe Só o bruto fixe Desastre Clássico Ai feioso, parece que você ficou um pouquinho estressada Esse seu negócio de mal absoluto Acho que deixou uma galera a salvo Olhando bem Até que você seria um anai brava Mas começa a cara a ver qualquer um fica assustado Sempre evolui de novo e de novo e de novo E ainda continua fraco E esse cara é diferente Não para de evoluir Me diz porque você sabe que te não é de perto O seu altar Se não é o mesmo Uma galáxia em ti Agora eu vejo Pelo dia A coisa tá séria Perdi o controle disso tudo Você podia Só ter acabado com a terra Mas escolheu tirar a vida O meu amor Meus parabéns Se conseguiu Fazer com que eu lutar se acer Como a mão você vai sentir O bem do teu origem Não é o que só produzir Eu vou ter pro meu oponente Não se preocupa que eu sobra É mais do que o suficiente Precisa me confiar Pra tentar se equiparar Essa vez não cai com os outros Não me importa onde que eu seja em lugar Agora por sua causa Na lua é de Júpiter Virou pra mamãe No teleportado entre portais Você não aplaude, você me quer Acha que o controle vai dar real Você será engordar onde eu quiser Para de graça Pra mais do sistema do meu aluno Isso é brincadeira de criança Mas ela não tá enganada Resolvi no mundo Com um espelho você cai no chão Eu sou mais forte e essa verdade dói Eu te matei, pois acredite ou não Mesmo que não pareça Eu ainda sou um herói Mas sim é só delícia que eu aprendo em um momento Só um pincel bastante Pra eu poder montar o tempo Só vai que não Isso tudo revesse Eu sou eu médico Bom, fazer o quê? O ano mais Buscando a luta Que eu sei que é isso Que eu sei que é isso O ano mais Somente a luta O soco é suficient Pra luta que é mais Que eu acho que você me dá Não sai de mais Só sou o que sai O meu Choco com o salmite Só sou o que sai Não, não, não Só com o brutalmente Se outro Corre o salão Ah Desastrenca